Epidemia ebola, o surto considerado o pior da história, segundo a organização Médicos Sem Fronteira, já matou mais de 1.900 pessoas na África em seis meses. O Rede Cabeças debate sobre isso, as últimas informações, a história da doença e os preconceitos sociais relacionados. Participe desse debate, é na segunda-feira, às seis e meia da tarde, aqui na Ux TV.